Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir, Deus não se agrada, de tal decisão, vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim, você não foi derrotado, nem por ele desprezado, toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer, do filho que viu nascer, e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir, é só prosseguir, Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo.